O Jô vai tentar o domínio de bola aqui, evita sair do Jô, tá levando o namorado aqui na ponta direita aí do Jô Vai passar o Tardelli, Tardelli passou, bola pra Tardelli na grande área, vai tocar pra trás o Ronaldinho Caça! 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 Fernandinho! Calou! Calou! Nós somos do Calão da Massa! Jô, ajeitou pro Tardelli na ponta direita, o Tardelli fez grande jogada, que fase vive o Dom Diego Levou até na linha de fundo, deu um tapa pra dentro da grande área e rolou pra trás com açúcar e com afeto Pro Fernandinho que chegou, desviou pro fundo do barmante, ela entrou choradinha lá no cantinho direito, no alto, pro fundo do barmante Chacoalha! 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 Levanta a massa atleticana em Belô, em Minas e em todo o Brasil É gol do campeão da América! É gol do campeão da América! É gol do Galão da Massa na Arena do Grêmio! Olha o Galão na frente! Olha o Galão na frente!